Olá, estamos em mais um programa Redação Boc News, sempre com entrevistas curtas, mas com muito conteúdo para você que nos acompanha aqui na Boc News TV. E do nosso lado a nutricionista Lucena Kirsten, que vai dar dicas importantes agora, final de ano, tá? E o final de ano, festas, confraternizações, haja fígado, intestino e estômago. Então, doutora, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Fernando, obrigada pelo convite. Bom, final de ano está chegando, realmente muitas confraternizações, pizzas, doces, muito açúcar. E é extremamente importante que a gente aproveite essa data, esse momento, para fazer valer a oferta de frutas e fibras que temos nessa época. Então, o ideal é que as pessoas não percam as confraternizações, não evitem esses momentos, né? A comensalidade ali com pessoas que nós amamos e que nós gostamos tanto. Mas é importante que a gente dê uma atenção para acrescentar mais fibras a esses momentos. Então, um suco de fruta, morango, vamos aproveitar que tem muita uva rosada, vamos aproveitar que tem figo, que tem ameixa, que temos também os pêssegos, abacaxi. Então, temos aí muita qualidade nesses alimentos, nessas frutas, que sim, favorecem a saúde intestinal. Porque quando você exagera um pouquinho no panetone, exagera um pouquinho no pavê, você vai ter aí uma maior quantidade de açúcar, lactose, glúten, principalmente para as pessoas que têm hipersensibilidade intestinal. Esses alimentos, eles acarretam mesmo numa alteração da permeabilidade da mucosa intestinal. Então, quando você trabalha uma ingesta maior de alimentos com fibras, você consegue aí causar uma prevenção, pelo menos um equilíbrio maior, para que você não tenha os efeitos aí de uma alimentação mais fermentada. E respeito, o que é muito comum também, as bebidas alcoólicas, né? Como é que funciona também dentro do organismo, o impacto que isso tem, é claro, que é natural, se beber não dirige, é claro. É sempre. Mas como é que funciona isso aí dentro do organismo, o impacto que isso tem também? Porque às vezes a pessoa bebe cerveja, mas não bebe água. Ah, não, está tudo resolvido. É uma falácia, não? É, a água, assim, ela é vida, não tem como negarmos isso. E para a saúde intestinal, a água, ela funciona ali como uma fonte de reação bioquímica, de reação química dentro do nosso metabolismo. Então, ela faz parte das reações metabólicas. Então, bebeu álcool, exagera na água. Então, o ideal é que você já faça uma ingesta de água, 35 ml, já fica aqui uma informação para você, 35 ml por quilo de peso. Então, você já tem essa conta. Quando você exagera na bebida alcoólica, aumenta um pouco mais essa ingesta. Se você pratica atividade física, no verão, nós temos uma perda maior de fluidos. Então, é ideal que você aumente também essa ingesta de água. Mas, seria ideal que as pessoas fizessem um pouco desse equilíbrio das bebidas alcoólicas, intercalassem as bebidas, bebeu uma cerveja, bebe uma água, bebeu outra latinha, bebe água. Porque isso, sim, causa uma alteração intestinal bem significativa. E o álcool ainda, por exemplo, o vinho, o uísque principalmente, a situação é mais complicada. Então, os fermentáveis, eles trazem uma sensibilidade e um formato de resposta metabólica diferenciada dos destilados. Os destilados, eles, se é que a gente pode dizer que é melhor, né? Mas os destilados são melhores, porque os fermentáveis, eles vêm ali da cevada. Então, para quem tem também problemas intestinais, eles causam bastante desbiose. Não que os fermentáveis não causem, desculpa, os destilados não causem. Mas os fermentáveis, para quem já tem essa predisposição, já é bem significativa a reação dessa desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias boas e das patogênicas dentro da flora intestinal. Perfeito. Cerveja sem álcool muda alguma coisa? Ou também não muda muita coisa dentro desse cenário que você está começando? Dentro desse cenário, não. Não muda muito o álcool. Só saiu o álcool. Então, uma dica importante. Outra questão, pernil, peru, leitãozinho, enfim, aquele churrasco que é muito comum. E o dia seguinte, doutora, como é que funciona isso? Porque é muito comum, beliscalibe, beliscalibe, a pessoa não percebe, vai conversa, bebe. Aí, eu dei after. Sim, é muito importante que dentro desses momentos exista ali uma oferta de folhas, de verduras, de legumes. Não é tão comum, mas seria muito importante que nas ceias houvesse essa oferta. Eu sempre falo que quando nós convidamos alguém para a nossa casa, nós convidamos porque amamos e convidamos porque queremos ver aquela pessoa bem conosco. E por que oferecemos tantos alimentos com aditivos químicos, com tantos temperos, com tanto óleo, frituras e tudo mais. Eu tenho essa visão e gosto sempre de quando eu convido pessoas na minha casa, de convidá-las para ter uma experiência diferenciada. Então, comer mais legumes, comer mais frutas, não ter refrigerante, não ter... Bebida sempre tem, porque o meu marido gosta de mosquinho e tal. Mas, assim, oferecer um suco, um suco diferente, um suco de cuí com hortelã, por exemplo, isso faz a diferença. Então, você também ofertar esse tipo de alimentos, desses alimentos na ceia, para que os seus convidados também tenham uma oportunidade de desfrutar, de ingestar mais fibras. Então, tem a carne? A carne já é um alimento que tem já mais uma demora na digestão, demora mais para ser digerido. Então, porque é uma proteína. Então, quando a gente tem ali fibras, isso já ajuda muito significativamente. É bem importante que na sua ceia tenha folhas verdes, tenha legumes, sucos. É muito importante para estar acompanhando essas proteínas. Perfeitas observações, porque as pessoas às vezes exageram, que é natural mesmo. Mas, depois, a gente tem que pensar as consequências desse exagero. Especialmente se a pessoa já é ciríaca, se tem tolerância à lactose. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, uma situação mais complexa. O senhor comentou, só para a gente finalizar, o senhor comentou a respeito dos refrigerantes. Que a gente sabe que é um lobby, propagandas, desfile natalino, tudo. Como convencer, especialmente crianças, adolescentes, enfim, como convencer as pessoas que, olha, refrigerante é mais do que beba com moderação. O refrigerante é um grande problema que nós temos, um problema alimentar que nós temos para a população em geral, porque ele realmente é viciante, porque ele tem ali uma composição que favorece essa compulsão. Tem pessoas que não conseguem ficar sem tomar refrigerante durante e ao longo do dia. Não somente... Nem bebe água. Exatamente, nem bebe água. Já recebi pacientes que tomavam 3 litros de refrigerante, sem citar nomes, mas daquele refrigerante bem famoso, durante um dia. Então, 3 litros, ela deveria estar tomando de água. Sim. E toda vez que sentia sede, era uma sede daquele refrigerante. Só que o refrigerante, ele tem corante, aditivo químico, emulsificante, adoçante. Tem tanta coisa ali que realmente traz essa vontade de tomar sempre aquele refrigerante. Então, qual é a dificuldade? É minimizar essa compulsão. Então, a dica que eu dou, a informação que eu dou, é que tenha sempre um suco que seja da preferência daquela criança ou daquele adolescente. E ofereça sempre, e na sua ceia, que não tenha ali a livre escolha, várias marcas de refrigerante. Tenha várias jarras de suco e um ou outro refrigerante para que esse adolescente, essa criança, de repente, tome. Eu não indicaria ter o refrigerante, mas se for algo inevitável, mas pelo menos ela está oferecendo para que ele possa ver a jarra do suco. Isso vale também, mesmo com aqueles refrigerantes considerados zero também, os riscos são os mesmos. O zero tem mais adoçante ainda, o que altera mais a permeabilidade da mucosa, é pior ainda. Por incrível que pareça, eles são piores. Dá ideia que é melhor, mas na realidade é melhor em termos de zero açúcar. Uma questão comercial, mas o zero açúcar, ele só não tem açúcar, mas ele tem uma quantidade muito significativa de adoçante. O que também altera tanto a permeabilidade intestinal, quanto pode estar ali ainda agravando problemas no sistema nervoso central. Muito bem. Enfim, informações importantes, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Luciana também, por dicas importantes para você, afinal de ano, confraternização, ótimo, aproveite bastante. Mas, é claro, a gente tem o dia seguinte e, às vezes, aquela culpa é da azeitona que não caiu bem, né, doutora? Sempre, sempre. Ou daquela saladinha que, de repente, foram duas folhas só de alface, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado. Boas festas. Eu que agradeço para você também, senhora de família também. E você que nos acompanha aqui no Redação Bock News, agradeço a sua participação, a sua presença, lembrando, a doutora Luciana também vai participar conosco também no Jornal Enfoque e com outras informações relevantes para você que pode nos acompanhar. Basta nos seguir nas nossas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo fim de ano. Tchau, tchau. Você preferiu Redação Bock News. Informação na dose certa.